Senta mais, tem honra, você tá mostrando, vai! Oh! Oh! Meu Jesus, eu sou oион morto, sem ninguém Amém. 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 Eu vou te ouvir a citar Eu não vou te ouvir Eu não vou te ouvir Eu não vou te ouvir A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?